2007 com 111 mil milhas é o Hyundai Sonata falou 2.4 litros 2007 com 111 mil tá assim por dentro esse aqui já seria um carrinho para vocês que gostam do Hyundai recém-chegados do Brasil quer um carrinho falei o aplicativo falou que vale e vamos entrar aqui dentro ver tá chovendo tá feio hoje o dia o airbag ali airbag lá o volante também airbag airbag aqui dá uma olhada aqui ó 2007 Hyundai Sonata 2.4 litros vale 4.500 na rua falou ou talvez até uma concessionária mais ou menos por aí eu vou colocar aqui por condition falou 4.200 por aí você coloca o ferro vai subindo excelente quase cinco pau não tá lá grandes coisas 4.200 e pouco quer dizer que aqui no leilão esse carrinho aqui vai sair para uns 2 2.500 talvez até 3 mas não mais que isso falou com certeza falei ó probleminha ali é bacana eu espero que a imagem esteja boa falou eu vou guardar coisas lá ar condicionado aquecimento o livro de manual tá ali eu não gosto desse tipo de radinho aí não é de fábrica a luzinha do check engine tá ligada a luzinha do airbag também saber qual for em New Jersey aqui aquela luz não pode estar ligado em pensilvêner já pode não tem problema nenhum falam faça inspeção o voltinha com ele pessoal o carrinho de 2.500 talvez três pau eu quero sentir a transmissão dele é você que ajudar tudo mas se o cara não tivesse passado ali na frente como rapaz e Tchau, tchau. A transmissão não tá mal não, tá mudando certinho, os freios também estão bons o motor, maravilha Não tá mal não, a melhor maneira de saber mesmo é deixar o motor esquentar bem Que linha que nós estávamos mesmo, linha I, eu não peguei o número ali, ok, I, tá aqui 181 181 Mais ou menos por aqui Essa área aqui, isso mesmo, bem aqui mesmo Então pessoal, vamos dar uma olhada embaixo do capô dele 2.4 litros, 4 cilindros Carro para recém-chegados, queimado de cigarro ali Aqui é o porta-malas Gasolina Gostaram do interior? Tá bonito, olha só, bem cuidado, tá muito mal não viu Por dentro ele tá assim, legal? Ok, olha aí atrás, tá bonito cara, tá bem conservado Rolou com 2008, não foi tão mal cuidado não, tá bom? Opa, aqui tá já, olha aí, criança né cara, normal Gasolina, tá bom? Tá batido um pouco aqui, mas eu já tomei isso em consideração Olha os tapetinhos que estão aqui Cara, estão limpinhos Olha lá Tá faltando do motorista Falou? Não tem problema, olha aí Porta-malas tá grande Então Freios estão bons Os pneus estão bons Não tem que esquentar a cabeça com o pneu, nem freio, nem transmissão Talvez sim o óleo Ah, esqueci de abrir Tá frio hoje de volta aqui, viu? Tava na redondeza hoje, falei, vou dar uma passada aí Ok Ok, 2.4 litros 16 válvulas 4 cilindros Eu escutei essa banda aqui Fazendo barulho Tá um pouquinho velha ela Óleo É, seria uma boa Trocar o óleo, sabe? Óleo 520 Já com motor com mais de 100 mil milhas Eu já colocaria uns 10,30 No verão No inverno eu colocaria uns 5,30 Isso tá muito frio Falou? A bateria parece que tá nova Colocaram a bateria da Nissan Com essa garantia de 84 meses Maravilha, cara Tá funcionando muito bem Viu? Eu não quero abrir isso aqui agora A transmissão Ih, cara Parece que os caras nunca trocaram O fluido da transmissão Olha aí Não tá com cheio de queimado Mas tá bom Tem que trocar o óleo do fluido da transmissão Aqui, viu? Olha aí Fala pessoal Carro baratinho 2.500 dólares Fala? Por aí mais ou menos Tá legal? É o que É por quanto vende aqui No leilão Já na rua É cara Se os caras que a gente cobrar 5 Já é muito dinheiro A menos que já tenha feito tudo Toca de óleo Transmissão também E tal Mas o carro tá bonito, cara Parece que foi bem cuidado Os pneus tão bons Quer dizer, não tem muita coisa que fazer Mas aqui no leilão 2.500 dólares Falou pessoal Fica com Deus todo mundo Obrigado por compartilhar Se inscrever no canal Olha o H3 aí, cara Não sei se vocês gostam desse carro Então é isso aí Falou? Se vê na próxima Tudo bom pra vocês Tchau, tchau